Que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Foi no bailão Ela culpou o posão O poposão no chão Eu parado no bailão Ela culpou o posão O poposão no chão O poposão no chão Eu parado no bailão Ela culpou o posão Eu vou pôs no chão